Viga aí ô, vamos chamar a Roda Policial, com ela Samara Fagundi, a grande repórter policial, não tem nada a ver. Boa tarde Bareta, boa tarde pra você que assiste ao Tolerância Zero. Policiais civis de Boquim e Pedrinhas realizaram a prisão de um indivíduo identificado como Felipe Reis Carvalho. Ele que é suspeito de tentativa de homicídio cometido no ano de 2018 no loteamento Cecília, no município de Boquim, Bareta. A informação da delegacia, o delegado Marcelo Ercos, é de que ele já teria tentado matar um suspeito identificado como Caneco no ano de 2015 também. E agora o seu comparsa também já foi preso em outra situação no município de Boquim, o João Paulo, e agora ele está à disposição da justiça. Olha Bareta, agora uma ocorrência policial lá no município de Itabaiana, região agreste do estado de Sergipe, quando uma dupla foi presa por policiais civis e militares nesta cidade. Eles foram identificados como Iantieres da Conceição Santos e o Everton de Jesus Santos, os dois têm 21 anos e foram presos com dois revólveres de calibres 32 e 38, além de uma grande quantidade de munições. Eles estariam assaltando as pessoas lá no município, a informação que chegou à polícia foi essa, e eles então acabaram sendo presos e encaminhados à delegacia regional lá da cidade de Itabaiana. É isso aí, parabéns ao pessoal da delegacia Itabaiana por botar esses dois fuleiros na cadeia. Dois rapazes jovens, podendo estar estudando, fazendo sua faculdade, vai para o mundo do crime, então a cana é dura. E tem dois caminhos, tem o caminho do bem e do mal. Se você quiser escolher do mal, o problema é seu. Se você quiser ir para o bem, o melhor para vocês. Estou cansado de falar aqui disso todos os dias, uma violência não para, já estou de saco cheio.